Oi, oi gente! Hoje eu fiz um vídeo um pouquinho diferente. Eu fiz um vídeo que tá rolando aí pelo YouTube que é imitando maquiagem de outras pessoas e eu fiz uma maquiagem imitando a da Mari Maria que foi até uma das minhas inscritas, engraçado falar isso, que me deu essa ideia. Eu vou até ler o comentário dela pra vocês. Ela comentou assim... Nossa, amei seu canal. Você é muito linda. Que seu canal cresça. Te desejo todo o sucesso do mundo. Faz vídeo de rotina, por favor. Te imploro. Faz vídeo tentando fazer a maquiagem da Mari Maria ou Mariana Saad. Grava com a Júlia Tedesco. Inclusive eu vi que a Júlia também fez imitando a Mari Maria. Ela fez imitando algumas outras também. E eu achei muito legal esse tipo de vídeo. Eu achei muito... Nossa, eu tava... Inclusive da Júlia tava passando mal de rir. Então eu resolvi fazer a da Mari Maria. Eu acho ela maravilhosa, gente. Ela é muito linda. E as maquiagens dela, assim, uma é mais linda que a outra, né? Foi até difícil escolher. Mas eu resolvi pegar essa. Escolhi essa aqui. Ela deu o nome de minha maquiagem mais foda de todas. E realmente é uma maquiagem foda. É muito linda essa maquiagem. Com glitter dourado. Eu achei muito bonita. Então eu peguei essa pra reproduzir. E se vocês gostam desse tipo de vídeo imitando outras youtubers, deixa aqui nos comentários. Já dá um like nesse vídeo se você gostou do resultado. E se inscreve no canal. E bora conferir o vídeo. A Mari já tinha começado o vídeo com a sobrancelha pronta. Então eu não corrigi durante o vídeo. Eu já fui direto pro corretivo. E apliquei em toda a região do olho, igual ela fez. Já tinha ali contornado a sobrancelha, igual ela faz. Tô bem certinha. E uma coisa que ela faz que eu não faço é isso de passar embaixo do olho. Ela usou um pó de contorno pra fazer a primeira sombra ali. O marronzinho. E eu usei também. Eu achei que o meu ficou um pouco mais claro que o dela. Mas funcionou bem. Pra fazer o cut crease, ela usou um clown branco. Mas como eu não tinha, eu usei o pen pot da MAC na cor soft yoker. E deu certo, assim. Não ficou tão marcado igual dela. Mas funcionou sim. Depois ela usou esse tom de dourado da paleta Naked 2, da Urban Decay. Eu tinha a mesma paleta, então eu usei a mesma sombra. Depois ela já veio com a cola de glitter. Eu usei a da Benay, que eu não tinha igual a dela. E o glitter que ela usou foi o da MAC, o gold. E eu usei o dourado da Nath Capelo. A Mari usou um delineador em caneta pra fazer o delineado. E ela fez um delineado bem fininho. Só que como eu não tô acostumada com o delineador em caneta, eu acabei desistindo. E peguei o delineador em gel mesmo, que eu já tô acostumada pra terminar ali. Depois ela voltou com a paletinha Naked 2, com o tom mais escuro da paleta. Que foi o que eu também usei. Pra fazer o cantinho externo ali. E depois, como eu achei que tava muito fraco o meu marrom. Eu peguei um pouquinho mais de marrom pra dar uma escurecidinha ali. E já aproveitei pra esfumar o preto. Uma coisa que ela faz diferente de mim é que ela passa máscara de cílios antes dos cílios postiços. Eu sempre passo depois. Mas tudo bem. É a vez da pele. Ela usou uma paletinha de contorno. Começou com os tons claros e eu usei também. E foi desenhando como se fosse um sol, assim. E ela não passa base antes de fazer o contorno, gente. Ela já vai direto pro corretivo. E meu Deus, eu não sei como é que ela consegue tampar todas as sardinhas só com corretivo. Ah, mas na verdade ela fala que depois ela vem com a base. Eu fiz isso também, agora que eu lembrei. Eu fiz isso também. E ela espalha com o pincel Eu tô acostumada a espalhar com esponjinha E demora muito mais com o pincel, gente Nossa, eu fiquei assim Desesperada Mas pelo menos deu certo Eu achei diferente esse jeito De fazer assim Vindo com a base depois Mas deu certo, eu achei que não ia dar não Mas deu Depois ela sela tudo com pó translúcido Ali principalmente embaixo dos olhos E no queixo ali Na mandíbula Depois ela vem com o delineador em gel E passa dentro dos olhos Ali na linha d'água E esfuma fora com uma sombrinha Marrom E aí ela aplicou um blush Puxado pro rosinha O que eu escolhi foi o blush Baby Da MAC E usei o mesmo iluminador que ela Só que eu não podia abrir assim Porque o meu está todo quebrado Que é o Soft and Gentle E por último um batomzinho nude Porque o olho já, né É bem destacado assim E o que eu usei Foi o Sissone Da Dylos E esse foi o resultado Gente Me contem o que vocês acharam Se vocês acharam que ficou parecida Se vocês gostaram Se ficou bonita Quero saber Então é isso, gente Esse foi o resultado Da make de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei fazer esse tipo de vídeo Eu achei assim Que não seria tão difícil Reproduzir uma maquiagem De outra pessoa Mas Eu achei muito desafiador Porque Como você já está acostumada A fazer de um jeito Quando você vai mudando E tentando imitar Do jeito que a outra pessoa faz É realmente mais difícil E eu gostei muito, gente Eu espero que vocês tenham gostado também Se vocês gostaram Não esqueça de dar um like pra mim Se você não é inscrito Se inscreve no canal Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo